Chegou a vez da gente fazer uma análise vocal de Break My Soul ao vivo Nós já fizemos três análises dessa nova tour da Beyoncé, todas incríveis E agora Break My Soul que vocês pediram pra caramba no último vídeo que eu trouxe aqui no canal Então antes da gente fazer essa análise, não esquece de apoiar esse vídeo Deixando teu like, se inscrevendo no canal, isso é muito importante Pra que tu apoie o canal e também esteja aqui todos os dias com a gente Conferindo essas performances, essas análises vocais não só da Beyoncé Desse novo álbum, dessa nova tour Mas também de outros cantores que a gente tá sempre trazendo aqui no canal Nossa, ficou muito perfeito isso né Ficou muito perfeito aquele início né Muito perfeito, no final eu percebi que ela deu uma alongada na nota Mas ficou muito perfeito E no Break My Soul é interessante que a gente percebe que tem uma diferença de intensidade no microfone No que a gente capta da voz dela Tem algumas pessoas falando que ela não tá cantando ao vivo no show né Eu acredito que em alguns momentos ela não esteja mesmo né Normal Mas assim, é interessante a gente prestar atenção nisso Eu não tinha parado pra prestar atenção nisso nas outras performances Tem uma coisa que a gente percebe muito pra ter certeza, digamos assim, de que o cantor tá cantando ao vivo mesmo É nessa questão de como que o microfone, o captador do microfone recebe essa voz da pessoa Então quando é uma música de estúdio né Eles nivelam toda essa entrada da voz do cantor E tu não ouve nenhum ganho assim do nada de estourar o microfone De do nada aumentar a intensidade A voz do cantor ela meio que se mantém sempre no mesmo volume entendeu Mas aqui no microfone quando é ao vivo a gente percebe esses Esse tipo de sopro, esse tipo de impacto maior, digamos assim né Que essa voz às vezes sendo mandada com mais intensidade, com mais volume A gente consegue perceber isso Ó, por exemplo aqui ó Aqui ela cortou a frase no final, percebe? Ela corta no final, percebe? Esse é um indício de que ela tá fazendo ao vivo mesmo Vozerão né Essa região médio grave da Beyoncé é muito bonita Que vozerão É muito linda, a voz dela tá impecável aqui cara Tá realmente voz de estúdio Impecável cara, é muito bonita a voz dela Volando ó Ó, aqui é uma questão ó Que eu até, olha só que interessante Ela tira o microfone, manda pra galera E parece que toca ao mesmo tempo a voz do Break My Soul né Ó, ela tá com o microfone lá na frente Ela tá com o microfone lá na frente E a gente ouve o Break My Soul Isso é interessante Ela tava com o microfone lá na frente E a gente ouve o Break My Soul Só que aí que tá né Quando ela começa a falar que You wanna break my soul A gente ouve a voz dela igualzinha Como é no estúdio, como é na música Enfim, é bizarro Porque a voz dela falada já é muito cantada Já é muito bonita Então assim, eu acredito que esses momentos Que tem algum backing vocal Ou melhor dizendo Que tem alguma base vocal pré-gravada É simplesmente pra dar esse suporte no show mesmo Pra que ela possa interagir com o público Porque tem alguns momentos que ela vai pular Tem alguns momentos que ela vai subir lanches de escada né Então assim, eu acho que são alguns momentos assim Que talvez necessitem disso Pra que ela se sinta mais confortável, entendeu De interagir, de se movimentar no palco Porque a gente percebe que a voz tá ali né Um vozeirão absurdo Bonito pra caramba A mesma qualidade da voz que a gente ouve dentro do estúdio Então Ó, por exemplo isso aqui ó Desculpa tá pausando muito tá Mas é bacana fazer essa análise Essa parte aqui já foi diferente do estúdio A arrancada que ela deu Foi diferente Aqui também ó Esse gritinho que ela deu Eu acho que tem alguns momentos que vai ter base pra gravar Tem alguns momentos que vai ter essa cama vocal Pra dar uma ajuda pra ela Pra dar um apoio pra ela ali Eu acho que é natural Mas ela tá cantando provavelmente aqui 80, 90% do tempo Eu imagino Recado importante pra ti Se tu quiser se tornar um aluno meu Ou uma aluna minha Os meus treinamentos estão aqui embaixo, beleza O SOS é pra quem quer aprender a cantar do zero Quer aprender do início, passo a passo E o TAV é um treinamento e aprimoramento vocal Focado em uma rotina de exercícios Para cantores que já cantam profissionalmente Que já fazem shows em barzinhos Cantam na igreja Ou fazem lives no TikTok cantando E querem aprimorar algumas questões técnicas da voz Porque sentem a voz doer Sentem a voz machucar Os agudos não conectam tão bem Enfim, tem alguns problemas pra resolver E tu que já canta profissionalmente Não quer ficar cantando mal na frente das pessoas, né? Então confere os treinamentos aqui embaixo, beleza? Na descrição Olha que grave Ao mesmo tempo que ela tem muito espaço A voz dela não soa macia e leve, né? A voz dela soa encorpada e firme Isso é muito interessante É um equilíbrio que ela tem aqui Em relação ao fonte-filtro Onde ela tem filtros Não expandidos assim de Ai, tá cantando com essa voz Não isso Mas tem muito espaço Mas ao mesmo tempo Ela afirma na prega vocal, né? O suficiente Não exageradamente Então ela fica You wanna break my soul Everybody Everybody Percebe? A voz tem um espaço De Só que ao mesmo tempo tá firme Né? Não tá frouxa Everybody Não, tá firme Everybody Everybody Tá Tá firme, né? Isso é muito interessante Claro que eu tô fazendo Uma região bem mais grave, né? Não preciso explicar isso Uma região bem mais grave Só pra te dar o exemplo De que a Beyoncé faz isso muito bem Ela tem esse equilíbrio Ou essa relação fonte-filtro Muito bacana, cara Ela vai subindo pro agudo You wanna break my soul Ela vai subindo pro agudo Sem super erguer a laringe Super subir a laringe Sem travar, né? Ela consegue Parece que esse espaço Que ela vai perdendo Aqui na região mais baixa Da faringe Ela vai compensando aqui em cima You wanna break my My soul Com palato My soul Com palato subindo junto É muito bacana Nasalidade também, né? Ela acessa uma nasalidade Coisa mais linda ali E eu já falei sobre isso Na outra análise, né? Ela acessa essa nasalidade Mas não soa hiper nasal Porque a gente ouve Que tem um Um por trás A Beyoncé tem um equilíbrio Excelente, mano Excelente Everybody 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 Ela vai trazendo Everybody 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 Ela vai equilibrando isso muito bem Mas uma coisa importante De falar É que isso é uma questão Também de gosto Porque particularmente Eu gosto muito Do timbre dela Mas talvez Tu não goste tanto Ou gosta Mas acha outros melhores Isso acontece, tá? Uma questão de gosto Inclusive quando tu for Aprender a cantar Se é que tu já não canta Já não tá treinando Mas se tu não treina E vai começar Tu vai perceber Que tem algumas questões Que são escolhas tuas De como que tu quer soar Eu quero soar mais nasal Menos nasal Com uma voz mais Metálica Com uma voz mais encorpada Mais robusta Depende um pouco Aqui no Everybody É onde ela pressuriza mais A gente ouve um A gente não ouve um Everybody A gente não ouve esse Com esse espação Agora a gente ouve um Everybody Fica mais Zunidinho Mais perfurante Mais metálico, né? Percebe essa estética? Ela perde o E fica Ó Agora Aqui a laringe Sobe um pouco mais Aqui a prega vocal Tensiona mais E aqui ela nasaliza Everybody Soa mais Entendeu? Não soa mais Espaçoso Soa um pouco mais Apertadinho agora Ó Aqui de novo Ela mudou a melodia Agora Ela muda a melodia Depois ela pressuriza de novo Que a gente ouve esse som mais Que é um pouco mais grunhido Porque naturalmente Diminui um pouco o espaço Tá chegando no Na região mais aguda Da Beyoncé Do registro da Beyoncé Então é natural Ela dá essa pressurizada Pra manter tudo funcionando Um belting, né? Ó Olha no foundation Ela até deixa cair um pouco Ela muda um pouquinho Oh que bonito Olha como ela exagera no nu E é bacana E é bacana como ela utiliza do i New Pra dar mais direcionamento Nesse u New foundation Muito bacana, cara É por esses detalhes assim Que a gente percebe Que ela tá cantando também Pode ter Algum momento Que ela tá fazendo Um playback Pode Mas ela tá cantando pra caramba também Mas é isso Chegamos ao fim de mais uma análise Se tu curtiu essa análise Não te esquece de apoiar esse vídeo Deixando teu like Se inscrevendo no canal Se ainda não for inscrito E mandando aqui a tua sugestão Pra nossa próxima análise Eu vi que muitos pediram vir É isso Se tu tiver algum link específico De alguma das performances Ali que tu gostou mais Manda aqui nos comentários Que eu vou conferir Não te esquece de conferir Os meus treinamentos De voz Se tu quer começar a cantar Ou se tu já canta E quer aprimorar a tua voz Aqui embaixo tem os links Pra que tu se torne Oficialmente um aluno meu Beleza? De melhor qualidade Dentro da internet Ok? Então confere os links Aqui nos comentários Aqui na descrição Eu falei errado E é isso Te vejo na nossa próxima análise Tchau